Música Você sabe o que é QR Code? Aquele código moderno que substitui o código de barras? Pois é, graças a um aplicativo inovador, ele está ajudando produtores a terem informações precisas de sementes. Esse código mostra ao produtor informações como o percentual de germinação, peso total da saca e quantidade recomendada por área. O resultado? Aumento da produtividade e redução de gastos. O plantio está na fase final. Na propriedade em Rolândia, norte do Paraná, seu Odair vai cultivar 220 hectares de trigo. Com 30 anos de experiência na lavoura, o cálculo de quantos sacos de sementes serão usados, o produtor fez do mesmo jeito de sempre. Antigamente você pegava semente e não sabia certa, ou sempre sobrava ou faltava. Mas um aplicativo utilizado pela cooperativa, onde seu Odair é associado, pode ajudar a fazer esses cálculos de forma mais precisa. A partir desta safra, a sacaria com sementes de trigo já tem o QR Code, essa etiqueta com o código que é lido com o smartphone. Com esse aplicativo, informações essenciais para o plantio, como o percentual de germinação, o peso de mil sementes e a quantidade de sementes recomendada por área, tudo isso está literalmente na palma da mão. Todos os dados contidos na nota fiscal e algumas informações extras aparecem na tela do celular. É possível saber qual lote, de onde vieram as sementes, quais os pontos fortes da variedade escolhida. E se surgir alguma dúvida no campo, fica mais fácil de resolver, sem precisar de intermediários. Pega o agrônomo, que é o agrônomo da cooperativa e da assistência, e faz ele rever tudo, se está boa, como que está, se tiver dúvida, a gente consulta eles. Por mais que a gente queira atender o produtor na hora que ele liga, a gente não está no escritório, está fazendo alguma outra coisa, a gente vai depender de ir lá, ligar um computador, olhar, buscar essa informação, pegar o número do lote para poder passar para ele, ele tem que passar isso para consultar, ele tem que passar o número do lote. E com o QR Code, tudo isso facilita. Ele não tem que passar o lote para a gente, ele mesmo já certifica, ou até mesmo um agrônomo, nosso, que estiver passando a propriedade, já faz a leitura e passa toda essa informação para ele, caso ele não tenha esse aplicativo no celular dele. Nesta safra, a previsão do Departamento de Economia Rural, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, é colher 3.290.000 toneladas de trigo no Paraná. Um volume 17% maior do que na safra anterior. E mesmo que os preços não subam muito, com um controle maior desde o plantio, o agricultor pode ter mais lucratividade, baixando os custos. E esta é uma das vantagens de se usar o sistema com o QR Code. O produtor consegue enxergar o que realmente ele precisa de semente naquela área que ele está utilizando ela. Se vai sobrar ou se vai faltar, ele já pode disponibilizar isso para outro produtor, ou deixar mesmo sem até retirar, né, e disponibilizar para outro dentro da unidade. Ou sabendo o que vai faltar, ele pode já adquirir antes de faltar e ficar esperando chegar essa semente novamente para ele, né. É muito bom, porque aí você já sabe o que você vai gastar, da onde vem essa semente, a germinação e, principalmente, o que é mais importante, o vigor da semente. Então, você já está plantando, sabendo o que você vai plantar. Bom, com tanta tecnologia, a probabilidade de errar nos números da safra vai ficando cada vez menor, não é mesmo? Isso é bom, né, Sérgio? Muito bom. Obrigado.